Como perder o medo de prospectar clientes? Você também tem essa dúvida? Essa Maravalli responde essa dúvida do Eliton. Bom, quando a gente pensa em prospecção de clientes, é comum a gente sentir medo, principalmente se a gente não é dessa área de vendas, se a gente nunca trabalhou oferecendo produtos ou serviços, né? Então, sentir medo de algo novo é normal. O que a gente não pode deixar é que esse medo nos impeça de fazer o que precisa ser feito. Então, quando a gente está analisando o medo, a gente precisa analisar do que a gente tem medo. Eu tenho medo do cliente me falar não? Eu tenho medo de não saber o que falar para o cliente? Eu tenho medo de o cliente não me receber? Qual é a raiz desse medo? Por que eu tenho medo? Então, você se analisar nesse sentido vai te ajudar bastante a perder o medo, porque você vai racionalmente entender que esse medo não tem fundamento, porque o cliente tem todo o direito de falar não. A gente, como cliente, também fala não, né? Para quem nos oferece produtos e serviços. Então, o não, ele faz parte. E se eu não sei como apresentar o meu trabalho para o cliente e é isso que está me dando medo, eu preciso treinar. Então, eu vou oferecer o meu serviço para um amigo, para minha mãe, para minha tia, para o meu namorado, para o meu esposo, e vou treinar isso para que eu me sinta mais segura, mais preparada para falar do meu trabalho para outras pessoas. Uma outra forma de perder o medo é justamente praticar aquilo que a gente tem medo. Então, se você está tirando carta, quanto mais você dirige, menos medo você tem. Se você está aprendendo a nadar, quanto mais você treina, menos medo você tem. Então, o medo, ele vai embora, quanto mais seguro a gente se sente realizando aquela atividade. Então, para perder o medo, a gente não tem que deixar de fazer algo. A gente tem que fazer aquilo mais vezes, porque isso vai nos dando a segurança e o medo vai indo embora, tá? Então, fugir da prospecção de cliente não vai fazer você perder o medo. Pelo contrário, prospectar clientes cada vez mais, prospecto 3 nessa semana, 10 na outra semana, 20 na outra semana, quando eu for perceber, eu nem tenho mais medo. Então, lidar com o medo é justamente enfrentar ele, é encarar ele de frente e praticar aquilo que me dá medo, tá? Então, espero ter te ajudado, Wellington, em relação a isso. Realmente, a gente precisa ir para a ação, para que a gente possa eliminar o medo da nossa vida. Qualquer alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, encaminhar ele para outras pessoas. Se inscrever no canal, ativar o sininho e eu te vejo no próximo Maravale. E responde, até lá!